Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar agora Seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher E agora Esse grande companheiro, grande cantador da música sertaneja Leonido chegando pra cantar nos 30 anos do Teodoro Sampaio Parabéns Teodoro Sampaio pelos 30 anos Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher E ver o problema como ele é 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 E ver o problema como ele é